Música 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 Amém. 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 Báquo e a palavra de ala e a fócar. A fórum e a fócará de ali. Báquo e a fócará de ali. Báquo e a fócará de ali. Fócará de ali. Bismillahirrahmanirrahim. Mípúnecíện onder ,minicará de li a fócar célidé. Voilà. Vmealène a fócará de láa á возвращ één. 王 yetsí já vócará de lá. Sáma elá vócará deldoасс. No lo admínä, te várebe a Cráatá, accomplishmentsндaa. e não olha o que você faz, não é o que o meu amor é o que você faz, o que você faz. E o que ele quer que você faça? E o que você faz? Eu vou fazer uma coisa maior. E o que você faz? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Amém! 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 Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. E aí E aí Falei mollahu, Allahumma wa adaman wa adaman adahu. Acha que como dukang anda bawa, Sun girma moanna ngini, Daim biki atikin fa, Komo sinyima, Awsia unsu, Wasia deshi. Ya zama idi. Ba bisa, Ha tari ni ba. Ya zama di, di, Darana da. Ainihin. Akad aamad da, Ibrahim al-Khalil, Abul Anbiya, Da gawuta na marood. Wa atriba, Bisa hati ribene, Bisa za'i ni. Dung adede, Ya na, Mika manchawan nani, Akad aamad da, Ibrahim al-Khalil, Da gawuta na marood. Akuma, Mika manchawan nani, Mika manchawan nani, Noun, Ara nani, Ara nani, Isha, Alayhi salam, Ya, 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 Nasa, Ta, Muminai, E não acarra que a chique em anos Como o nome de Deus Eu acho que a gente A gente não obteve A gente Não é que isso A gente não conhece Veja a homenagem E não conhece Sabe que o nome dele A gente É assim O que você achasse A gente não percebe O que você acha A gente não abre Ele disse Eu vou falar que nós mor applied. Que eu sou situation훈 com ammir al-mumina. Eu sou uma archive. Helaителей. Eu tenho visto liv immune. Então, nós morrem aqui na Mãe de Deus. Eu estou fazendo 60 anos. Mais um fundo dados Jesus. Primeira, Dizem o que tem que passar, Quer dizer, Para o povo, E o que tem que viver, E o que tem que viver, Tem que viver, E o que um salário, Dizem o que eles estão Por exemplo, O que é o que é o que é? Dúbut nele. dúbut nele. mittell kana raho, ары da dúbúlabra fazerem as lembras quando ele disse uma resposta ao Imam J.A.B.A.R.E. foi uma resposta que ele não acionou. Eles não acionam these little-fim. Ele disse que o Imam J.A.B.A.R.E. ele disse que ele não acionou. Ele disse que ele não acionou. Ele não acionou o suficiente. Ele não acionou. Deus abençoe. Eu sei que ele queria ter que pedir isso. Ele quis dizer que o homem só faz se perderam. Ele quis dizer que o homem não gostou dos. Apenas, quando o homem hoje entrou, ele não nos perguntou. Mas ali ele disse que o homem só faz se perderam. Llamada, ele dizia que o homem só faz se perderam. 1, 2, 3... Se não pediram que o irmão TimeH space acima dojo Então, vamos lá. E aí Amém da fi am yana nunu na wada ya sunsa wafuqamanya che da fi am ne da fi am da fi am da fi am susi wani wani yamiki yate amir al-mumini yate mieta alfi nabiy wasiddiq wasshihida eche kumaduwanda yeka yeka paalam adadimumini madada mata tuyechi niku taradamu kasamchi taradashi nalamunchi masawajang allah taala amana daga kaapiru chi adadimumini abina ee cikengkutuban mais aw angkau padaloli na ayuka adabandabang wala ka ga aini ee wensu adu oi maksud awangga siki wanda akarui dukang al-khairina dunia adalahira akademis arida dukang syarro dunia adalahira adalahira cewan nangyini babangyini ini ini medan rajang kasiki daran samayan ada darajang kumadu ne babak sedih ini na mualin khasatan dunia ka dwan allahir mamada senang wanay id do mpio mutani sumusan tatumpurku kum sunsun ntusun wanamusum ya wazahiri zuhari awangyini mkansumu 13 juna dangani ni imuminda allah yamana dangani di shikadur inkarsa munama sulah akari di ilin mahal linda mkansam kamu naam mkansam mkansam awan mahal li wan de zama ma harumi ntus awang shikharu daruru an shikharu yana cikin hirmani dag wannan imbin panalah bay bay sand shiba tu da ma a cik za an nuna masa ya gani tu da a nuna masa so awaj nuna masa matanai yuwa asake dulmayash yasake nisa dun bara mkansam kutuban manza alaka malalia tara nang gadir shikharu mashabido skochi abari shikharu shakar shakar gho mashabido skochi nakarant nang kutuban awani majmoo anam utani ajidanda nikyo kwa ana rana me kamar teo kumar diki wosu sunat awka sunat akaset sezama ya yatu sezama wan nang ya zama fitina gawat nsu harma osu khachi yanzus yanzus yanzak binda yiki yip uye musu yanzi yabay yana musu ashi daga chani abinda kira 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 harma suka chesunday na harakada asuka itarus ka ayana arusuni mbbc shi wa aini yanzak fitofili anuna musu wanda aini hing shi aike hikuma awe anazajir saba to ilanye zama kakarantam uti hadisa anabiyy achi kaza jisa abeni njibansam yzaka kwa masyo inyazama hadisa anabiyy zaka karantam uti inyazama yap achi tu yadaka ikina ama unambama machi bama machi kamampati njisa alai salam leki chiwa bading hawari insa yana chiwa idang kai mamutani waazi suka chemaka ali akai posuka musantamaka tu kadu ni kadu bijir mangka enkak binyap atam akari kadu bijir mangka kakak kamarki dikamat kaya magana aci maka kaib ade ni bak kak luka kumaka kadu 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 si Allah ta'ala yana magana mutunya jie cih au kain tu kadu kadu jir man ba muna cih waa waa jir mabani kasan kasan cih waa kuk jir man Allah boku tu kasan madhaka iya fati miktar jir manda Allah iya mabzi yubah tu isi tu kadu jir mangka ingkai bushi kajahusi kwa jir mangka jir mang Allah tu amasye magana ade ade nye jati hawka tu kaini kai u shi Amém. Seu senhor, você vai fazer um somente que você vai fazer um somente Eu acho que o somente é um somente Não podemos dizer que o somente é um somente Mas isso é um somente que você vai fazer um somente um somente um somente Mas se dizer que medication, o tipo de affindo oprints, o tipo de aflima, O tipo de aflima e o benefício, Por isso, não acredita, que a gente não tinha um burrhano. Proof, em inglês. Porque a gente nãoHá o direito que faz a palavra que nós somos. Proving interreligioso. Yadacidas, E não tinha Tua senha, Tua senha. Tua senha, Eu sou que eu sou porque é um bravado. Tua senha, Que Deus te ensinou? Se Boxicou, Se Boxicou, Se Boxicou, Se Boxicou, Se Boxicou. ... ... ... ... ... ... E aí e isso não é verdadeiro que o que o princípio é que eu e o que eu eu então eu então eu 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 1 plus 1 is equal to 2 A diner musulminji A Chirista A Nigeria A India A Ilha Ako unulasi E anangarin E engawamada E biu kena Ama angajagari kaza ukuni Haka nila yu E biu Tataral E sunansa biu Ako ina Ako adinu mkua haka Tu hujja kena Hujja ita chegeskia Kwa adinu wai Tuseso Soluna Susska Anakari kwe ya haba mbanta So kull n claims Ouka Anoshine Hujja S thinkina ga abhi Masa baransa Masa dahila O naITCH Tu dump across Chiabal watching Watou shit A sharks ching Guy na tewa You A procada Kalmumi Kama CHcm Hujja Hujja A mano Tenge A Bindarin Chison Is Seu Jesus diz, Láodsão quer chew Jackson, Sie earth e quer curar uma mesma coisa Nós temos Dell tualidade do dialuário que dá esse producto Mas diz, ela lhe chama de Mánh rolling Geste do inglês Agora Α transformer tudo é louco Fazer verdadeiro umho Chocolate, e corra Nossa dana velha e quer dizer Ura a tuas brerhano Kum En никакun sabiqe O que é isso que você faz a brerhano? La fruta Quando source morreu de matematica Meu quanto é fruta Ele não manda Ele ainda está batendo, ele ainda está com o problema Ele não manda o problema Então se você for de dinos. Você vai falar em torrimento. A gente vai distinguir que o homem. Deste a ninguém fazer isso. Eles não só começam! Mas a gente vai falar a coisa mais não. Isso é assim! Qual a gentezione é como foi. Quando o psicólogo fica até o Bihúdus , ele está no questionário. Essa é a good news. Então você vai ao seu clientele. Por isso tudo que você fala é a palavra Está na loja. Aqui tem o que você faz um porto que você vai ver um porto. Outra benda de um porto. Nós comemos que isso, nós & a gente viu um porto. E aqui esse porto? Não tem o porto? Só que ele não quer dizer que ele vai dizer nada. Mas, mas normalmente parece de se mudar. Mas a gente atender do país. Hoje em quando está na límba de ar QRB. Então vamos tomar o porto. Eu não peruse de nada. Porque esse homem mais é mais saber! Quer dizer que no homem está desenvolvendo, na segunda vez, não tem que ser uma famosa para descobrir oω, por isso. É isso aí. Nessem tão comuns de Deus, vocês viram que o como eu, Os somos todos os que ganham. O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que fazer isso. A gente fica com isso. O que é isso? Quando eles falam com a nome dela, a gente sabe que o cliente é conhecido na vida da terra. Quando eles falam acontecem a gente que trabalha com isso em casa. Eu vou fazer isso com a gente que tem que se tornou a rede de encontrar. Isto que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o nosso ser humano. A gente pode ir chegando sempre. Certo? Agora, 1. 2. 3. 4. 6. Eu vou começar novamente naquela semana. 7. 8. Não é porque faltou a colar. Então, é um cara que pode fazer. Apenas são legFFs. Quem é que não é? Quem é que não faz isso? Quem são os carregos? Quem é que não faz isso? Quem é que não faz isso? Quem é que não faz isso? Hellãozinho! Quem é que não faz isso? Aí ele vai. Hoje eu não vou fazer isso. Você sabe quem é? Agora ele vai ficar certo? Quem é que não faz isso? É, olha. Essa é a equipe de conflito. No âse dos anos eu sei. Eu não posso falar agora com você. Ainda não sem nada. Ele não é nada sem nada com Deus, só que ele não nos ensina. Ele é que dele. . 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 Por exemplo, o filho de Faruque, o Nabi Musa, o Nabi Nau, ele disse que ele tinha um homenagem, ele disse que ele era 40. Ele disse que ele era 40. Ele disse que ele disse que ele era 40. Eu não tenho medo de tal homens. Eu não tenho medo de fazer isso! Até agora que vocês vão ficar na terra e ir na terra direta-la! Quando ela tem uma história de vida... ... Ela tem uma história... Mlight editora Espírito 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 o cabalinho não é fácil de cair não é possível mas, antes, não é possível fazer avana de Deus e pelo conto não podemos fazer a respeito mesmo porque vocês não estão aceitar eles são aceitos eu acredito a gente é isso primeiro e o meu amigo e o meu filho e eu vim e eu vou falar que o filho e o filho e eu vou falar ele vai falar e ele vai falar o filho e eu vou falar o filho Então, vamos dizer que... ... o que a gente quer dizer... ... que a gente quer dizer... ... ou não pode seguir... ... e a Deus do que a gente quer dizer... ... que o mundo quer dizer isso... ... e a gente quer dizer... ... e não vai conseguir isso... ... porque os sonhos não estão em casa... ... mas ainda não pode fazer isso... ... mas a gente não tem uma coisa... ... a gente... que ninguém precisa de seus filhos. Dois ouvir isso. Você quer que tenha? Como você quer que tenha? Como você quer que tenha? Que tenha aprendido. Todos os suficientes com isso.